Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Só medicamento básico, tá? Arroz com feijão. Pra vocês que vão trabalhar no dia a dia aí, ó, precisa saber do básico, tá? É o básico dos medicamentos. Então, não tem como você dar desculpa falar que não sabe, não viu, enfim, tá? Isso é extremamente importante pra você, ok? Ó, tenho dois frascos com polas, tá? E esses frascos aqui, tem um pozinho que é o tenoxicam. Conhecido, apelidado pelo tilatio, né? Não sei por que raios colocaram o nome de tilatio, deve ser pelo nome do fabricante, mas aqui o nome dele é tenoxicam, tá? Então, vamos lá. Esse medicamento, ele não pode ser diluído. O próprio fabricante falou isso lá na bula. Não se dilui tenoxicam. Não se dilui tenoxicam. Não se dilui... E aí, não sei por que raios, invertem as coisas no pronto-socorro e dilui pra 10 ou pra 20 ml. Vamos lá, então, né? Nossa tarefa é explicar. Bora lá. Seguinte. Tenoxicam é um pó. Você não consegue administrar pó em ninguém. Você não consegue administrar pó em ninguém. Logo, você vai ter que reconstituir. O que é reconstituir? É voltar o medicamento da solução que ele está em pó, do estado pó, para o estado líquido. Ou seja, você vai fazer uma mudança de estado pra você administrar esse medicamento no paciente. Então, veja bem. Você vai reconstituir esse medicamento. Então, ele está em pó. Deixa eu pegar o outro aqui. Tá vendo? É um pó. É um pozinho. E a gente vai reconstituir esse pó em líquido. Claro que eu preciso de um volume de surfação fisiológica, água destilada. Enfim, eu preciso de alguma coisa para reconstituir. Não para diluir. O que é a diferença de reconstituição e diluição? Vamos lá para quem ainda tem essa dúvida e confunde até hoje. Você só reconstitui, tá? Você só reconstitui qualquer coisa que seja pó. Ou seja, você está voltando alguma coisa para o estado líquido. Então, você está reconstituindo. Algo que foi reconstituído, você pode depois diluir, se for necessário. Certo? Por exemplo, o Propofol já vem líquido. Não tem como você reconstituir Propofol. Propofol jamais vai ser reconstituído. Você poderia diluir Propofol colocando um volume de solução fisiológica aqui? Poderia. Diluir você pode. Reconstituir não tem como mais, porque ele já vem na forma de fazer. Já vem na forma líquida, então não tem muito o que fazer, que agora é só administrar. Já o tenoxicam, grande parte dos antibióticos, eles vêm em pó. E a gente precisa reconstituir e depois diluir, se necessário. Tá? Falando em geral dos antibióticos. Agora, no tenoxicam, a gente tem dois tipos de tenoxicam. A gente tem um com 20mg, 20mg aqui, e outro com 40mg. O que é o ideal? O ideal é você colocar de 2 a 3ml, tá? De água destilada ou solução fisiológica. Eu prefiro solução fisiológica sempre. É uma opção minha. Quando estou na prática ali, eu gosto de usar solução fisiológica, tá? Para não alterar a osmolaridade do paciente. Então, tenoxicam de 20 ou de 40 que seja, você vai reconstruir. Coloca ali 2, 3, 4, 5ml. Não sei quanto você quer colocar. Aqui dentro, tá? Você vai, ó, mexer, 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 mexer. Mexeu bastante? Não tem nada? Não ficou nem nada grudado? Porque se ficar, você não está fazendo a concentração que está escrito aqui, que são 20mg, tá? Então, mexeu bastante, não tem mais nada aqui. Maravilha. Então, agora a gente está com ele reconstituído. Então, a gente vai administrar no paciente por via. Vamos ver o que o fabricante falou aqui? Intravenoso e intramuscular. Intramuscular, se você colocou 3, 4ml até 5, dependendo do local que você escolher, exceto o deltóide, que você não vai fazer aqui, né? Você pode utilizar até 5ml e ir fazendo o músculo do paciente. Ou, você pode fazer ele na veia, tá bom? Agora, Éder, onde eu trabalho, colocaram um protocolo. Nesse protocolo, falou o seguinte, que a gente vai pegar o tilatio e diluir para 10ml, ou para 20ml. E aí? E aí, o seguinte, quando você faz esse tipo de diluição, depois que ele já foi reconstituído, você vai perder potência deste medicamento. Porque é um medicamento sensível à luz. Então, quanto menos tempo ele ficar para ser disposto, para fazer, tudo isso conta. E aí, o que acontece? Ele não deixa de fazer efeito. Preste atenção. Ele não deixa de fazer efeito. Ele faz um efeito que ele poderia fazer melhor. Ou seja, ele faz o efeito? Faz. Mas ele poderia fazer um efeito, talvez, melhor do que o que está sendo feito ali no paciente. Entende o ponto? Então, é aqui que eu quero chamar a atenção. Ele faz o efeito, mas não como deveria. Tá? Sabe quando você está com preguiça de fazer alguma coisa, e você faz? E você fala assim, cara, se eu não tivesse com preguiça, eu tinha feito melhor? É como se fosse isso. O medicamento vai fazer o efeito, mas não como deveria. Tá? Então, por que o fabricante que fez o medicamento recomenda não diluir? Porque ele sabe da potência do medicamento. Ele já fez todos os testes. Ele já fez o teste diluir para 10, para 20, para 100, para 250, para 500. E ele falou assim, cara, não dá para diluir esse medicamento, senão daqui a pouco não vai fazer efeito nenhum. Então, o próprio, o próprio fabricante já fez os testes. Então, por que eu que não fiz nenhum teste, não fiz nenhuma pesquisa científica, quero mudar a prática clínica? Por quê? Porque eu acho legal, porque tem um protocolo que minha diretoria colocou, alguém já fez o protocolo. Então, são coisas que precisam ser analisadas, tá bom? Então, para vocês que estão na ponta aí, fazendo esses medicamentos, são coisas que precisam ser analisadas, tá bom? Agora, vamos falar de farmacodinâmica, que é uma parte legal. Seguinte, quando a gente fala de efeito, o que é isso daqui? Isso aqui é um anti-inflamatório, não esteroides, um INES, tá? E esse medicamento aqui, ele é um inibidor de COX. COX é uma abreviação para ciclooxigenase, que é uma via que vai bloquear o processo de inflamação lá na prostaglandina. Nossa, a Dressa só falou nome estranho aqui. Pois é, esses nomes estranhos são os nomes que a gente estudam quando, de fato, estudamos farmacologia, tá? Então, essa parte aqui, ela é importante, tá? Então, vamos lá. O seu corpo, quando tem algum tipo de inflamação, essa inflamação, ela gera algumas coisas. Por exemplo, um pus, secreção, ela gera dor, algia, tá? E, isso dá para a gente eliminar. Então, por exemplo, se você tem uma dor inflamatória, você precisa, então, de fazer alguma coisa para parar a dor. E inventaram diversos medicamentos anti-inflamatórios. Então, hoje, o tenoxicam, famoso tilatio, ele é utilizado para amenizar a dor inflamatória. Então, para amenizar a dor inflamatória, a gente tem o tenoxicam como um dos medicamentos, tá? Então, se o paciente chegar com dor precordial, é uma dor isquêmica, ele não vai fazer efeito, tá? Enfim, então, basicamente, essa informação, ela é importante para vocês, tá? Então, fazendo tilatio, o paciente melhora a dor? Melhora. Por que ele é muito utilizado em pronto-socorro? Porque grande parte das pessoas chegam num pronto-socorro com dor inflamatória. anote essa informação. Por que que o tilatio resolve a dor? Ah, quase todo mundo que chega lá, professor, o médico passa tilatio, 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 parece que só tem tilatio. É simples, é porque o cara tem dor inflamatória. Vocês acham que é difícil prescrever medicamentos? Não, tem que estudar. É o que vocês estão fazendo aqui agora. Aqui é uma live make, uma aula. Eu estou te explicando algo que o médico estudou para prescrever. Então, por que que ele está prescrevendo medicamentos da classe dos Aynes? O medicamento ele é barato e eficaz. Barato e eficaz. Então, o hospital vai gostar de usar ele, porque tem um custo bom para o hospital. Resolve para o paciente, que é outra coisa importante. Então, é isso. Tá? É isso que o médico vai passar. Claro que tem outros também. Por que que não passa tramal para todo mundo? Porque tramal também é um analgésico, só que a classe dele é outra. A classe é opióide. Então, a gente não vai passar um opióide para quem está com dor inflamatória. Não resolve. Entendeu, meus queridos? Então, dor tem que ser classificada. Dor inflamatória, dor álgica, dor isquêmica. Tem vários tipos de dores. Então, a gente tem que separar. E por isso que existem diversos medicamentos para dor. Então, por exemplo, o tilatio, ele é anti-inflamatório. Por que que ele alivia a dor do paciente? Ele alivia a dor, porque ele para a síntese da produção da inflamação e da dor. Que é aquela dor que ele está sentindo, é por conta da inflamação que ele está sentindo. Então, isso aqui vai lá e resolve. Ou seja, não é um analgésico de fato, mas resolve uma dor inflamatória. Quando eu preciso resolver uma dor, né? Uma dor isquêmica, eu preciso de melhorar o fluxo de oxigênio. Quando eu preciso resolver uma dor álgica ali, é melhor que a gente utilize da classe dos opióides. Tramal, Nubaim, Fentanil, Renfentanil, Sufentanil, aí tem uma classe pesada. Se eu quero resolver uma dor de musculatura lisa, por exemplo, aqui as mulheres têm útero, né? Aquelas contrações dos úteros, as cólicas menstruais, por exemplo, é Buscopan, porque o Buscopan, ele não é anti-inflamatório, ele não é analgésico. E por que que o Buscopan resolve a dor? É simples. É porque ele vai fazer com que há redução da liberação de acetilcolina no receptor, que faz a contração do músculo, no caso do útero. Como você vai ter bloqueado a ligação de acetilcolina no músculo, a dor para. Então, o Buscopan não é um analgésico, e sim um medicamento que vai, e sim um anticolinérgico. Ele vai impedir a ação da acetilcolina na musculatura lisa, é a pessoa para de sentir dor. Porque a cólica é em músculo liso. Então, se você utilizar um tilatil para uma dor no músculo liso, não vai resolver. Entendeu? Se você quiser usar um opióide, é uma dose muito forte para uma dor que não tinha necessidade. Por isso que existe uma composição de diocina, que é o Buscopan simples, com dipirona. Porque a dipirona, ela tem ali seus mistérios de farmacodinâmica, enfim, tem seus estudos bem ainda 100%. Então, acaba que a composição desses dois medicamentos, feito pelo fabricante, tem gente fazendo o Buscopan composto que eu sei, tá? Ajuda muito, principalmente as mulheres em épocas de cólicas, que elas chegam no pronto-socorro. Beleza? 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 Obrigado.